Olá meus queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim, e hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, essa lindeza dessa oncídio, gente, chuva de ouro, olha que espetáculo, gente, ela tá maravilhosa, olha que linda, gente, a oncídio de chuva de ouro, ela é muito bonita, gente, as flores dela, olha, parece uma fadinha, um monte de fadinhas de penduradas. E eu vou falar pra vocês como que eu tenho cultivado aqui, tá, no meu orquidário. Essa oncídio, gente, eu comprei ela o ano passado, já deve ter um ano, foi na primavera também, e ela estava bastante entolcerada, então o que que eu fiz? Eu peguei e dividi ela em três, coloquei uma parte, a parte maior aqui, tá, a outra parte eu coloquei aqui, essa muda aqui, e a outra mudinha bem pequena, que estava na época, eu coloquei no troquinho, gente, ó, hoje ela já tá bem grandinha e já está bastante enraizada também, olha. Então, eu dividi ela em três, e aqui, gente, nesse vaso aqui, que está florido, eu vou mostrar pra vocês, eu usei a casca de pinos, junto com chip de coco e o carvão, tá vendo o carvão aqui? Então, eu misturei, fiz um mix dos três e replantei ela, gente, ela tá com as raízes bem bonitas, olha só que linda, tá? Tá surgindo brotos, olha só, esse broto aqui já tá, já tá grandinho, né? Não tinha quando eu replantei, mas surgiu, esse daqui também não tinha, tá surgindo um pequenininho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês, olha só, um pequenininho aqui, e as raízes, gente, olha, estão lindas, estão maravilhosas as raízes dela, raízes bonitas, olha só, saudáveis, e olha só, queria falar pra vocês, de um detalhe que a gente sempre tem que observar, tá vendo essas enrogadinhas aqui? Então, aqui na minha região, estava bastante frio, eu estava regando ela apenas uma vez na semana, de uma a duas vezes na semana, não estava sendo suficiente pra ela. Só que como começou a esquentar bastante, né? Começou a esquentar, esquentar, e a gente tem que mudar as regas, né? Então, o que que acontece? Ela começa a dar sinal que a rega tá pouca uma vez por semana, então ela começa a desidratar, tá vendo? Ela começa a usar essa água que ela tem aqui de reserva, que é uma reserva natural delas, porque a água que ela está sendo regada está sendo insuficiente, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso, nos sinais que a planta dá, então quer dizer que a rega está insuficiente. Agora, eu vou começar a regar ela um dia sim, um dia não, tá? Porque já tá mais calor, já tá quente, né? Então, ela precisa de mais água, tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nos sinais que a planta dá pra gente, tá? Então, esse sinal aqui é de desidratação, que a rega tá sendo insuficiente, tá? Então, aqui ó, as folhas, tá vendo que ela tá bem verdinha assim, né? Essa unicídio minha, ela fica na sombra, mas pega bastante claridade, tá? Pega bastante luminosidade no sol. Ela, gente, ela é bem sensível ao luz solar. Então, assim, se o sol bate direto nas folhas dela, as folhas dela vão ficar amareladas, vão secar e vão cair, tá? Olha a diferença dessa daqui, que fica na sombra, pra diferença dessa daqui, que fica debaixo do sombrite, olha. O sombrite meu aqui, gente, ele é de 50%, então eu coloquei ele dobrado, mas não é aquele sombrite bom, tá vendo? Aquele que parece um saco de minhas, eu não consegui encontrar aqui na minha região, né? Então, assim, eu só encontrei esse, eu tive que comprar esse. Olha só a diferença, tá vendo? Ó, essa aqui tá bem mais verdinha, aquela lá tá bem mais, né, mais amarelada, mais clara. É porque ela fica, ela toma mais luminosidade. E essa aqui toma menos. Então, tenha cuidado com o somncídio, não deixe o sol bater direto nas folhas dela, gente. Porque se bater, ela vai amarelar, vai cair, tá? As folhas, então assim, não fica legal. Como toda orquídea, ela precisa, né, da claridade pra florir, gente. Então, você tem, também não pode deixar ela na sombra, onde que ela não pega nenhuma claridade. Você sempre tem que, né, deixar ela em um lugar onde que ela vai ficar em um ambiente com bastante luminosidade. Porque ela precisa, gente, da luminosidade pra florir, tá? Todo orquídeo precisa de luminosidade pra florir, tá? Então, assim, não pode ficar em um ambiente fechado. Importante também, gente, que você deixe essa orquídea em um lugar bem ventilado, sabe? Um ambiente bem arejado, ventilado, pra evitar mesmo fungos, né, nas nossas plantinhas. Então, olha só. Eu queria mostrar pra vocês como que ela está linda, né? Eu acabei de regar elas aqui e eu estou aqui borrifando, jogando uma aguinha, sabe? Nas folhas, dando uma borrifadinha assim, só pra dar uma refrescada mesmo. Pra elas refrescarem do calor, sabe? E eu gosto sempre dando essas borrifadinhas assim, olha, nelas. Porque tá muito quente, hoje tá muito quente. Então, a gente tem que sempre dar uma borrifadinha assim, nelas, tá? Então, é isso mesmo, gente. O vídeo de hoje é só pra mostrar pra vocês, né? A neocídio linda, maravilhosa. E eu estou muito feliz com ela. Essas flores estão lindas, estão encantadoras. Está um espetáculo, tá muito bonita, gente. Olha só. Linda, maravilhosa. E eu já quero deixar o convite pra vocês, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui no vídeo, tá bom? Deixa aí os comentários aí nesse vídeo, falando o que vocês acharam da minha linda um sítio, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí